Hoje, nas primeiras horas da manhã, a Polícia Militar na cidade de Arasagi foi solicitada para atender uma ocorrência de assalto, mais precisamente no sítio Cipoal de Arasagi, que fica na divisa, ou seja, nos limites entre a cidade de Arasagi e a cidade de Itapororoca. Com isso, chegando lá, realmente a Polícia Militar confirmou o assalto, onde quatro indivíduos, no Fiat Doblô, de cor cinza, estiveram lá e cercaram a casa, anunciaram o assalto, levaram a quantidade de dinheiro e vários pertences das vítimas, inclusive com violência, até mesmo com a criança da casa e um ancião. E, a partir daí, nossas guarnições aqui de Guarabira fizeram várias diligências no sentido de prender tais indivíduos. Nós estamos aí, juntamente com a Polícia Civil, fazendo ainda as diligências no sentido de alcançar e prendê-los. mantemos e mantivemos agora o policiamento reforçado, tanto da cidade de Arasagi, como da parte rural entre Arasagi e Itapororoca. Se Deus permitir, nós iremos prender os responsáveis por esse assalto.